Aquele balançadozinho na sanfona que só a gente... Vamos fazer, vai! Estilo Carvalho, Caracajú! Ficha aí, vai! Epa! Epa! Epa, tá ligado? Ô, Caracajú, mais diferente, menino! E quando eu entro na pista, o gado treme no prédio, cavalo, carco de milha, solzão na costura E depois com a mulherada, a cachaça tá na canela E pro meu caminhão, capricha, pra ter amor com ela Meu caminhão, eu arrasto a mais velha pra fazer amor com ela Caraca e basteira, grita, vem com boi, dá pra cancela Arrêa, meu cavalo, pra brincar, o meu cavalo, estilo capa louco Ei, Paulo! Sabe aí Caraca e basteira, o meu cavalo, estilo capa louco, mozinho, maninho É, de gado! Sabe aí, o livro quando abre E quando eu entro na pista, o gado treme no prédio, cavalo, carco de milha, solzão na caminhonete E depois com a mulherada, a cachaça tá na canela E pro meu caminhão, tá chuva em celular E pra fazer amor com ela E pro meu caminhão, eu arrasto a mais velha pra fazer amor com ela E pra fazer amor com ela Para que basteira, grita, vem com boi, dá pra cancela Arrêa, meu cavalo, pra brincar, o meu cavalo, estilo capa louco, mozinho É, de gado! Sabe aí, o livro quando abre É pá Vai lá, que o meu cavalo, estilo capa louco Manda o ar, vem! Capricha, pô! Amo, meu amigo Celso, eu sou da Anete, sou Fita Produções!